Se você está procurando um esportivo para comprar, a Lagossan tem esse Fusca 2015 2.0 turbo com 211 cavalos e apenas 8 mil quilômetros. Vamos conhecer essa máquina? Câmbio automático DSG com doutor embreagem, freia discos com dois discos ventilados, sistema de som com navegador, câmera de ré e sensível ao toque, airbags frontais e laterais, bancos revestidos com couro, teto solar panorâmico e mostradores esportivos com medidor de pressão, cronômetro e pressão de turbina e aerofólio esportivo. Aqui na Lagossan você não encontra vendedores, você encontra especialistas em negócios, onde nós vamos lhe orientar em comprar o melhor carro, fazer a melhor forma de pagamento, consórcio ou financiamento e escolher a opção mais cômoda para você. Vem para a Lagossan, o melhor negócio está aqui. Lagossan, sua concessionária Honda em Ribeirão, Franca e Sertãozinho.